Cristiano com apenas 25 anos de idade é uma das maiores promessas de nosso automobilismo que começa a se transformar em realidade. No primeiro ano da Fórmula Mundial, já começou a provar que o investimento da equipe Aceroels não foi em vão. Em todas as provas disputadas, deixou na classificação o companheiro Scott Pruitt, o mais experiente da categoria, para trás. E só não teve melhores resultados devido a limitação do motor Toyota ainda em evolução. Cristiano, dentro da pista, é um piloto super dedicado e com grande conhecimento técnico. Fora da pista, ele também usa as mãos no hobby preferido. Cristiano, a paixão pelo automobilismo nasceu primeiro do que a da música? Não, corrida eu gosto desde que eu nasci, né? E música eu comecei a gostar quando eu tinha uns 10 anos e ganhei o meu primeiro violão quando... Que nem fui eu, foi meu irmão que ganhou o violão quando ele tinha 10 anos, eu tinha 12. E aí eu comecei a tocar, gostei, aí comecei, entrei na aula, fiz um tempo de aula, fiz só 6 meses de aula, o resto eu aprendi mais de ouvido mesmo. No começo do ano passado eu tomei algumas aulas lá em Belo Horizonte, mas foi só isso. Foi mais de... eu gosto tanto que quando eu tenho tempo livre, que até ano passado na Indy Light era muito, esse ano passando para a Fórmula Mundial um pouco menos. Mas eu tinha muito tempo para praticar, então eu vim aprendendo, mas não passa muito disso aí que você viu, não. Aqui ele mostra a versatilidade. Na bateria. No teclado. E na guitarra. É nela que ele se sente mais à vontade. E não importa o estilo de música. Indo de Eric Clapton. A Santana. De Peter Tosh. A Roberto Carlos. E lógico, como todo bom mineiro, não poderia faltar o Jota Quest. Cristiano com Wagner na bateria, Alex no baixo, Roberto na percussão, formam o grupo Golfinhos no Cio. Aqui em Fort Lauderdale, ao lado de Miami, ensaiam e até já arriscaram a se apresentar em bares. Mas o piloto guitarrista não esconde. A música é só um hobby. Está mais fácil ser campeão de automobilismo ou ser campeão na música? Ah, na música é difícil. No automobilismo, pelo menos eu já estou na Fórmula Mundial e já fui campeão de algumas coisas no passado. Na música, ainda não tenho nenhuma expectativa. Vendo o Cristiano acelerar o seu Windy Lights nas imagens do título de 98, o seu rei na Toyota da Fórmula Mundial e comandar a sua guitarra, não há dúvidas. Este bom mineiro vai longe. Porque sempre está de bem com a vida. Porque para ele, tudo é fácil. Extremamente fácil. Se você não se apresenta, 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 você não se apresenta. Obrigado.